O Atlético é um com o Hulk e é outro sem o Hulk, né? Ele é um jogador que a qualquer momento ele pode decidir uma partida. É aquele jogador que dá uma dor de cabeça danada para os zagueiros. Mas deixa eu só corrigir o Hulk, que ele falou, é a segunda entrevista que eu vejo ele falando que em Minas Gerais tem que buscar o título do hexacampeonato que ninguém conquistou. O Atlético foi hexacampeão em 83. Então, Hulk, essa aí você deu uma equivocada, né? Mas o Atlético pode ser bi-hexa, né? Como foi bi-penta-campeão. Mas eu quero tirar o chapéu aqui, Rafa, para o Milito, né? Como ele foi arrojado e corajoso ontem, né? Porque é inevitável a gente fazer uma comparação com o último técnico do Atlético, o Filipão. Dificilmente a gente imaginar que o Filipão, por exemplo, poderia ter uma atitude como essa que o Milito teve ontem. Uma mudança radical na formação do time, no começo com três volantes. Mais uma vez ele mudando o esquema, já tinha feito um esquema diferente no primeiro jogo contra o Cruzeiro. Na Venezuela foi diferente, ontem diferente novamente. Quer dizer, mostrando um repertório. E no primeiro tempo até a coisa não encaixou muito. Poderia ser diferente se o Paulinho tivesse feito o gol no início do jogo. Mas mais uma vez o Paulinho ficou devendo a finalização. Mas no segundo tempo, quando ele precisou de colocar o time para frente, ele deixou um zagueiro e um zagueiro amarelado. O Gêmeerson ali atrás, que depois na coletiva ele justificou e falou que ele tem plena confiança no Gêmeerson. E o time foi para frente, né? Talvez o Larcamão tenha errado também na hora que ele modifica e coloca três zagueiros no Cruzeiro. Mas uma coisa é certa. O Milito soube lidar com a fragilidade do Cruzeiro, soube entender o jogo e soube também acreditar e confiar na força do Atlético, na força ofensiva do Galo. E o Galo foi para cima. O Scarpa, que não tinha feito nenhum gol com a camisa do Atlético, faz logo na final. O Sarávia, quem diria, né? Tão contestado pelo torcido do Atlético, faz um gol como a gente viu ontem. Então, eu acho que foi uma vitória estilo Atlético, que era o que o torcedor sentia falta e o Milito está trazendo para o Atlético. Uma vitória na raça, na vontade, na intensidade, né? Aquela coisa de acreditar até o último minuto e uma virada histórica dentro do Mineirão. Na frente, 61 mil torcedores do Cruzeiro, onde também o lado emocional pesou muito. O Atlético soube controlar isso, um time experiente como foi e para mim uma vitória merecida ontem, viu Rafa?